Olá, olá, olá pessoal, sejam bem-vindos, estamos começando aqui mais uma Arena Bin Expert nas quintas-feiras, deixar o pessoal entrando aí, oi Lari, oi Fábio, Paulo Ferrari, os alunos do Bin havia... Olá, Lohan, Cláudia, casa, estava aqui também na semana passada, só dar um tempinho enquanto o pessoal inicia e fazer uma breve apresentação, para quem está nos vendo pela primeira vez, eu sou o Arthur Bessoni, fundador aqui da Bin Expert, e essa é a nossa live da quinta-feira, a nossa Arena Bin Expert, onde a gente se reúne aqui para discutir temas relacionados a todo o processo de implementação e vendas de serviços do Bin, nossa missão aqui dentro da Bin Expert é difundir o Bin no Brasil, e esse é mais um canal, uma forma, uma oportunidade de a gente se juntar, de a gente bater um papo legal sobre esses temas. A Marina Macedo, que é a co-host desse nosso evento, ela está entrando aqui, tá? Deixa eu puxar ela aqui, só um momento... Opa, teve problemas de inclusão digital aqui agora, estou apertando no lugar errado, só um momento, acho que ela já está... 3, 2, 1... É o tempo que o pessoal vai entrando aí. Oi, Luiz! Oi, Alexander! Olha ela aí! Oi, Mari! Bom dia, bom dia não, boa noite, bom dia para mim. A proposta, eu estou falando aqui da Austrália, onde eu moro, e a Marina está falando de onde, Mari? Eu estou falando do Brasil, Paraná. Aqui o H queridão falou que está on, eu me lembrei de Neymar, pai está on. Estão on, pai está on. Estamos on. Olha aí, bom dia, tarde, boa noite, né, Adriano? Adriano Macedo aí, porque cada um está um fuso, exatamente. E é exatamente isso que a gente faz nessa área. Macedo é a prova de que a família Macedo está estabelecendo um monofólio nessa área da engenharia e arquitetura, entendeu? Brincadeira, ele não é meu parente, mas quase. Quase, quase. Adriano também sempre estava lá nas semanas de expert, né? Então, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Bem-vindos. É legal tê-los por aqui para esse bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre aquela pegada do... Não, a gente ainda não vai falar nada. Antes da gente falar, eu quero que vocês cliquem aqui no aviãozinho, mandem para três pessoas, convidem os amigos, entendeu? Ajuda a gente nessa missão de disseminar conhecimento, difundir o bem, impactar a vida das pessoas positivamente. Não é merchan, é verdade, a gente faz aqui de coração. Levanta a bandeira, né, Mari? É, é verdade, assim... Ajuda vai levantar a bandeirinha, Binho. É, tanto que uma coisa que eu acho super legal, assim, é que toda a comunidade que sempre está nas semanas de expert, está nas lives aqui com a gente. Muita gente que participou, que nem o Adriano mesmo, né, dentro dos nossos eventos das semanas de expert, acabou com o palestrante em outras. É, é verdade. Então, manda para o pessoal para realmente a gente poder se conectar, saem muitos jobs, né, da nossa rede. É muito engraçado que, assim, o pessoal que interage bastante acaba conseguindo jobs, não sei como, mas é muito legal, assim, isso. Então, chama mais gente para se conectar, para a gente conhecer, porque eu acho que é isso que faz total diferença na vida de todas as pessoas. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Como se conectar melhor com as pessoas, né, pensando nisso. Então, Mari, eu queria só, antes de a gente começar a falar desse tema, que é o que eu ia dizer, recapitular ali aquela ideia do Trem Globinho. Para quem ainda não nos conhece, não estava com a gente aqui, até porque essa live também está ficando gravada. Olha o Gustavo aí, Gustavo, Everton, sejam bem-vindos, tá? E a ideia é o seguinte, pessoal. A gente acredita que, para você ter um bom sucesso profissional, alguns pilares precisam estar balanceados. Você tem que saber muito bem os objetivos do seu cliente, você tem que ter uma boa estratégia comercial e um bom conhecimento técnico. Porque de nada adianta você ser o melhor profissional da região, com ótimo conhecimento técnico, você está alinhado com o objetivo dos seus clientes, ou seja, com a demanda de mercado, mas você não tem uma boa estratégia comercial para vender, ou seja, para expandir esse valor que você está criando para mais profissionais. Da mesma forma, não adianta você vender muito algo que os clientes querem, mas não ter conhecimento técnico para entregar aquilo que você está falando. E da mesma forma, não adianta você vender muito bem um conhecimento técnico. Ok. Na adianta você ter um conhecimento técnico muito bom, você vender muito bem, mas se você está fazendo algo que o mercado não quer. Então é exatamente o que a gente chama de Triângulo Being Experts. E com essa tríade aí, a gente começa a discutir temas relacionados a essas três áreas. Ou se você é o picareta, né? Aquele que não tem o conhecimento técnico e está vendendo ilusão aí para o mercado, né? Então isso é super importante você também não fazer, porque uma pessoa que faz isso não se sustenta no mercado, né? Então essa é uma outra coisa que a gente também advoca bastante. É um compromisso moral, então você vender uma coisa verdadeira, não só para você, mas para as outras pessoas. E quem ainda tem algum receio em vendas, assiste a última live que a gente fez, né? Mas na quinta-feira passada a gente falou exatamente sobre a importância de vender nesse contexto de arquitetura e engenharia, né? Inclusive, para falar dessa questão de conexão de pessoas, algumas coisas que a gente falou na outra live são super importantes, né? Começando sobre aquele livro, o Go-Giver, que foi uma das coisas que a gente levantou, né? Eu até vou pegar ele aqui para mostrar de novo, caso alguém não tenha participado da live passada. É esse livro aqui. Acho que de tanto que eu falo dele, o Arthur já deve ter pego na biblioteca, lá na livraria. Ainda não. Ainda não, mas eu vou dar uma olhada nisso. Eu estou com tanto livro que eu peguei aqui que eu não sei para onde começar. Eu estou no Parálise by Análise de livro, né? Eu estou, assim, escolhendo, Análise. Eu começo com o Qual. Mas tem vários que eu estou... Não, e você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou aproveitar para contar isso. Hoje eu estava tranquila na minha casa, seguindo a dica do Arthur. Porque o Arthur, caso vocês não saibam, ele é um chefe de cozinha enrustido. O Arthur, se ele não fosse engenheiro, ele ia ser chefe. É verdade, não é piada. E, às vezes, ele dá umas dicas muito legais lá no Instagram dele sobre como otimizar as coisas na cozinha, né? E eu... Nossa, eu vou mandar no Instagram aqui. Eu vou mandar no Instagram para quem quer saber. Eu comecei a cozinhar agora. E, começando a cozinhar, eu segui uma das dicas do Arthur, que é cozinhar uma vez na semana, entendeu? Então, hoje eu peguei o dia para cozinhar. Aqui, esse aqui é o nome do livro. Go Weaver. E, de hoje, eu peguei o dia para cozinhar. Então, eu estava cozinhando tudo lá, tranquila. Quando, de repente, chegou um pacote na minha casa. Uma pessoa secreta não colocou a assinatura. Me mandou dois livros aqui. Eita! É, eu ganhei dois livros. O Poder dos Quietos. Manda para mim também. Manda para a Austrália aqui. Olha aqui a cartinha. Os seus posts são muito interessantes. Enviou duas sugestões de livros. O Poder dos Quietos e o Vale de Israel. Boa leitura. Ah, que massa. Muito obrigada. Admirador, amigo, interessado. Não sei. Eu acho que eu já ouvi esse livro, O Poder dos Quietos. Eu nunca li, mas eu já ouvi falar sobre ele em algum podcast. Não lembro. Enfim, estou muito feliz de ter ganho. Mas, enfim, vamos voltar ao Go Giver, que eu perdi o foco aqui. Mas, falando do Go Giver, que é o que eu queria ressaltar sobre o poder das conexões, que é o que a gente vai falar hoje. Uma das coisas que está nele, que realmente é o que vai nortear muito como você se conecta com as outras pessoas, são as seguintes leis, né? Que fala no Go Giver, que é o seu verdadeiro valor é determinado por quanto mais você pode dar do que você pega em pagamento. Essa é a primeira lei do Go Giver. A segunda lei é o quanto você ganha é determinado por quantas pessoas você serve e quão bem você serve a essas pessoas. Três, a sua influência é determinada por quanto você consegue colocar o interesse das outras pessoas antes dos seus. E também, o quarto, né? Que o que você tem de mais interessante a oferecer é você mesmo. Então, assim, essas leis do Go Giver que a gente usou na semana passada dentro do contexto inicial de vendas, eu acho que volta de novo em como a gente se conecta com as pessoas, né? Você se sente muito mais à vontade quando você se conecta com uma pessoa autêntica e que quer te ajudar do que quando você está se conectando com uma pessoa que você acha que é falsa e que só quer tomar de você, né? Só quer se aproveitar de você ou que só está ali com você por interesse. Então, de novo, esse livro eu acho maravilhoso. Estou aqui falando dele na segunda semana seguida, mas é porque ele norteia muito essa questão de relacionamento, né? E eu acho que isso é fundamental. Com certeza, com certeza, Mara. E isso que você falou de dar, né, mais do que o que você pega, é o que eu acho que até o Napoleon Hill fala que é a lei do ouro, né? Ou seja, go the extra mile, sempre over the lever, ou seja, sempre entregue mais do que você está recebendo. E isso acaba criando aí uma cascata constante de crescimento, né? Porque quando você entrega mais do que você prometeu, você acaba recebendo muito mais, né, em troca. O universo te presenteia de volta, né? E é uma coisa interessante nessa área de vendas. É, não, mas assim, sobre essa questão do... Como que eu posso dizer? Sobre essa questão de você dar, você só consegue dar o que você tem em abundância, entendeu? Então, assim, ah, eu vou começar a dar porque eu preciso dar pra ser bem sucedido. Não funciona assim, entendeu? Não funciona assim, as coisas não funcionam assim. Você só dá o que você tem pra receber. Então, assim, é aquela questão, né? Pessoas com trauma vão dar trauma em outras pessoas e por aí vai, entendeu? Você só consegue oferecer oportunidades pra outras pessoas, por exemplo, se você tem oportunidades em abundância. Então, por exemplo, Se você é uma pessoa bem colocada no mercado, você vai conseguir oferecer outras oportunidades porque você recebe isso em abundância. Você só vai conseguir dar conhecimento se você tem conhecimento em abundância. Então, assim, essa lei, ela não é simplesmente assim, ah, do nada, eu sempre fui uma pessoa egoísta, eu sempre fui uma pessoa rasa, eu vou falar, ah, não, eu vou começar a dar porque eu preciso dar pra crescer. Não vai rolar, entendeu? Não funciona. Não é do dia pronto pra noite, né? É, e outra, a intenção também tá por trás de tudo que você faz, entendeu? Que daí volta na questão da autenticidade. Se você só tá dando pra ter mais, poxa, já parou de funcionar aí, entendeu? Então, assim, você tem que, a energia que você coloca nas coisas, que você tá fazendo, também muda tudo, sabe? Então, tem, de novo, um outro livro que eu tô lendo que é muito, muito, muito bom. Eu leio um livro em cada formato. E esse eu li em formato, tô lendo em formato digital, chama The Art of Loving, que é a arte do amor. E ele fala exatamente sobre isso, sobre a importância das intenções que a gente coloca nas coisas. Então, assim, quando você trabalha, que daí é muito do que o Arthur fala, né? Quando você trabalha porque você tá aprisionado pelo dinheiro e você trabalha porque você quer mais dinheiro, dificilmente você vai conseguir dinheiro, entendeu? Você vai continuar ali na corrida dos ratos, sabe? Agora, se você trabalha porque você realmente é apaixonado pelo que você faz e você quer servir ao mundo e servir a outra pessoa, isso vai transparecer, entendeu? Nada engana. Ninguém é enganável, assim, sabe? É por isso que a gente até falou na última live, pra quem chegou por aqui depois, que a venda, ela é uma obrigação moral, né? A gente bateu muito nesse ponto aqui. E aí eu contei uma historinha só pra exemplificar e contextualizando aqui pra os novos seguidores de hoje, né? A gente falou que, imagina que você tá passando na rua e você vê uma pessoa com o nariz sangrando, tá? Você não iria avisar pra essa pessoa que ela tá com o nariz sangrando? E geralmente a resposta é sim, né? Por quê? Porque é uma obrigação moral nossa. É a mesma coisa de uma senhora cair na rua e a gente vai lá tentar ajudá-la. E da mesma forma, a venda tem que ser uma obrigação moral, só que é a venda ética. Não tem como você vender o que você não acredita, né? E a gente mencionou até na última live o caso lá do Roberto Justos, né? No Aprendiz, que ele pediu, tinham dois participantes no final do Aprendiz, e ele falou pra mim, olha, agora eu quero que você me persuada, né? usei o seu senso de persuasão pra me vender porque eu devo contratar a sua concorrente. E aí os dois começaram a criar várias técnicas de persuasão falando de várias coisas e ele falou no final assim, olha, se você tivesse falado eu não vendo o que eu não compraria, você teria levado o Aprendiz. Então é exatamente essa ideia que a gente tá falando aqui, como foi mencionado em um dos comentários. A essência transborda, exatamente, Jéssica. Se você acredita naquilo que você tá fazendo e no valor que aquilo vai trazer pra mais pessoas, você tem que vender sim. Porque vendendo você vai trazer ali mais negócio pra empresa, você vai tá alimentando mais famílias, você vai tá trazendo mais impacto. E é exatamente esse primeiro que a gente tá falando aqui, tá, pessoal? Isso, e daí tem uma outra coisa que é importante, né? Aqui tem muita gente que é autônoma. Eu sei que tem, porque eu tô vendo os nomes de quem tá aqui. Então assim, tem muita gente que é autônoma, que vende o próprio serviço. Então assim, se você tem uma baixa autoestima, se você não conhece o seu próprio valor, você tem que passar a ter essa atitude. Você tem que começar a se conhecer, conhecer o seu próprio valor, fazer um benchmarking. Então assim, ao invés de você olhar aquele cara que você acha um picareta e falar que ele mete a faca em todo mundo, para de falar mal dele e para de fazer falar que você faz pela metade do preço e começa a se dar o valor e cobrar o dobro do que ele cobra, entendeu? Então assim, eu acho que essa é uma outra coisa, sabe? Começa a se conhecer, para de falar mal dos outros, entendeu? Não é que se o outro cara é picareta ou não, não interessa. Às vezes ele nem é e você tá julgando, sabe? Porque se tem alguém comprando, é porque tem demanda de mercado, entendeu? Essa é uma realidade. Se não tivesse demanda de mercado, o cara não tava vendendo. Ponto. É simples assim que as coisas são, entendeu? Então... Não, pode terminar, desculpa. Então assim, começa a se dar o valor e se conecta com as pessoas, porque às vezes essa é a habilidade que o cara tem que você tá faltando, entende? Isso, é isso que eu ia falar. Quando eu tava na universidade ainda, é engraçado porque eu acho que, principalmente, eu sou engenheiro civil, tá? Não sei na arquitetura exatamente, porque eu não tive experiência de fazer universidade de arquitetura, mas na universidade de engenharia, eu acho que a gente é muito crítico, até com a nossa própria profissão. É aquela coisa, você tá passando uma obra e diz, meu Deus, uma obra, deixa eu comentar, né? E aí amarra minhas mãos que a gente vai falar, nossa, aquele pilar deveria ser maior, deveria ser menor, não sei. E aí a gente acaba vendo uma classe muito pouco unida, né? Onde todo mundo fica às vezes um metendo o pau no outro, como a gente fala. E você não vê isso, por exemplo, na medicina, né? Então, se alguém chega assim, por exemplo, ah, por exemplo, eu fui pro médico, não gostei, o médico fala logo assim, tá, não precisa falar disso, me diz qual é o seu problema, né? Ele vai direto ao ponto. Na engenharia, não, parece que o pessoal gosta de falar, né, dos problemas dos outros. E isso acaba criando um medo muito grande à crítica, quando você pensa nesse lado de vendas, porque eu vi alguns profissionais, quando eu tava na faculdade ainda, na universidade, começando a vender produtos e serviços e se destacando, e o pessoal às vezes criticava, tipo assim, pô, eu sei fazer melhor do que esse cara e esse cara tá vendendo. Mas exatamente por que ele tá vendendo? Porque ele tá ali com a estratégia comercial, você pode ter o melhor conhecimento técnico do mundo, mas se você não tiver uma estratégia comercial, alguém vai vender. E olha só o que acontece, se você não colocar o pé na arena, alguém vai. E não, não é isso, vamos tirar o exemplo de pessoas, né? Porque eu acho que pessoas, você tem aquela coisa de afinidade com uma pessoa ou outra, vamos falar em tecnologia, geral, tá? Qual que, qual que é do Facebook, né? Facebook, tinha lá o Facebook, tinha o Instagram, que era só fotinho e tinha o Snapchat, que tinha os videozinhos que agora a gente tem aqui, né? E daí tinha o Snapchat, que tinha lá os stories e tal, tinha um monte de audiência, o Facebook queria comprar o Snapchat, o Snapchat não vendeu, enfim, acabou que o Facebook copiou o Snapchat e fez e agora o Snapchat tá quase morrendo e o Facebook dominou geral, entendeu? Às vezes, é só uma questão de você ir lá e fazer também, entendeu? Então, assim, o Facebook, ele deu a opção de compra pro Snapchat, o Snapchat ao não aceitar, ele acabou desenvolvendo, mas é basicamente isso, entendeu? Pensa como se o Facebook fosse você. Todo fodão, tem toda equipe de desenvolvimento, tem todos os contatos, mas não tá fazendo nada, tá lá na sua. E daí tem o Snapchat. Imagina se o Facebook tivesse a atitude de ficar lá, ah, o Snapchat é ruim, olha, o Snapchat é mal, olha, o Snapchat não sei o quê, e só ficar enchendo o saco. Não, o Facebook foi lá, copiou e fez, entendeu? É isso, just do it, entendeu? Se você tá incomodado que a outra pessoa tá vendendo e você não tá vendendo e, enfim, a outra pessoa é vendedora e você não, faz, entendeu? Você, às vezes, você é um Facebook que vai acabar engolindo o Snapchat ali, coitadinho, entendeu? Então, eu gosto de descaracterizar pessoas, porque, às vezes, ninguém gosta, assim, é difícil, né? Quando a gente fala em pessoas, mas quando a gente descaracteriza e pensa em coisas, plataformas, acho que fica um pouco mais fácil, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a desmistificar e ir pra cima. E, complementando o que você tá falando, a visão do Facebook, inclusive, isso é algo que eu preparei pra aula de amanhã, tá? Então, pra quem não sabe, a gente vai ter uma live amanhã pra falar sobre como captar clientes, fúnel de vendas e gerenciar esses clientes através de CRM, que é uma plataforma bem legal. Então, vai começar às oito e meia da noite, tá? Então, quem tiver interesse, participa. Manda aqui se você tiver interesse em participar. Mário, nessa aula eu preparei uma coisa e tem um, você falou do Facebook, eu lembrei disso. A visão do Facebook é conectar sete bilhões de pessoas no mundo. Então, o Facebook tá fazendo o quê? Um exemplo, engolindo o Snapchat, ele só tá seguindo a visão dele. Da mesma forma, você tem um propósito de vida, então, se o seu propósito de vida está alinhado com o seu produto de serviço, você tem que vender ele e você tem que chegar lá e quebrar a concorrência, porque você tá trabalhando pra você, você tá gerando valor pras pessoas. E às vezes a sua concorrência é o picareta que a Marina mencionou aí antes, né? Que às vezes existe picareta no nosso mercado, a gente sabe que existe. Mas se você tem um produto bom, ou seja, se você tem algo que gera valor pras pessoas, vai lá e faz, porque você vai estar gerando valor pro mercado. E tem uma coisa que você falou que eu achei sensacional, que é assim, a missão do Facebook é essa. Qual que é a sua missão? Porque, vai lá, eu e o Arthur, a gente, vamos dizer assim, a gente tá aqui junto e tal, a gente trabalha junto na BinExpert, só que o Arthur tem uma missão de vida e eu tenho outra completamente diferente. É como se eu tentasse copiar o Arthur, entendeu? Não ia rolar pra mim, eu ia sofrer muito tentando ser o Arthur e o Arthur provavelmente ia sofrer muito tentando ser a Mariana, entende? Porque a obra que cada um, a missão que cada um tem a fazer é diferente, sabe? E o que eu quero, o que eu acho bom pra mim é uma coisa, o que o Arthur acha boa é outra, sabe? eu quero sapato, o Arthur nem de sapato gosta, então assim, são estilos de vida e visões diferentes, então assim, antes de você sair por aí trabalhando que nem um louco, atirando pra tudo que é lado e querendo engolir todos os, todos os snapshots que tem por aí, sabe? Eu vou parar de usar o termo picareta e vou começar a falar os snapshots que tem por aí. Não que o snapchat seja um picareta. Não, 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 Mas eu entendo a associação. É só pra não falar mal de ninguém. Aí vai dizer, a Mariana falou que o snapchat é picareta, só pra balancear, a gente tá fazendo analógica. É só pra não chamar ninguém de picareta porque eu acho que não existe ninguém assim, entendeu? Eu parto do princípio que quando uma pessoa oferece um produto é porque ela realmente acha que esse é o melhor que ela tem a oferecer, sabe? De novo, voltando naquilo, você só dá aquilo que você tem. Então se a pessoa oferece aquele serviço é porque é isso que ela tem a oferecer e tá tudo bem, entendeu? Se tem alguém que vai comprar. Então pra não chamar ninguém de picareta, porque essa é a sua visão sobre o produto daquela pessoa, porque você tem mais conhecimento, enfim, eu vou chamar de Snapchat simplesmente pelo fato de ser menorzinho, entendeu? É isso. Pensa que um é menorzinho em conhecimento e o outro é menorzinho porque eu não gosto de falar mal, mas enfim. A grande questão é que você tem que ver qual que é a sua missão, entendeu? Às vezes, pra você ganhar mil reais por mês, tá ok, entendeu? E tá tudo bem, entende? Cada um tem uma missão. Tem gente que a missão é domínio global, tem gente que a missão é domínio regional, tem gente que a missão é domínio do próprio lar, entendeu? Então tá tudo bem, só que você tem que definir uma estratégia pra essa sua missão e essa sua visão de vida. E pra cada visão de vida você vai ter uma estratégia diferente, entende? Só que você tem que, de novo, o Facebook, o objetivo dele é conectar sete bilhões de pessoas. O nosso objetivo aqui é conectar uma comunidade dentro da construção civil, então é um sub-nicho ou dom-nicho, entendeu? Do sub-nicho, do sub-nicho. Termina no grupo do WhatsApp, né? Tipo, é aquele pessoal do grupo do WhatsApp que acabou o mundo bingo. Mas tá crescendo. O nosso objetivo é se conectar com esses profissionais que trabalham com o BIM e emancipar o conhecimento dentro da construção civil sobre isso. Nosso objetivo não tá em sete bilhões de pessoas. Sim. Até porque não tem sete bilhões de pessoas que falam português, né? Mas... Ô, Mário, puxando pra esse lado, agora que a gente falou de conexão, a gente começou a dar uma introdução legal, voltando, né, pra nossa área de arquitetura, engenharia e construção, a gente queria, exatamente, nesse episódio de hoje, bater um papo sobre exatamente como nós podemos melhorar a conexão com pessoas. Nesse sentido, até de prospecção de clientes, porque muitos profissionais se veem numa situação onde eles podem até ter um produto ou serviço, mas eles não sabem exatamente como chegar no mercado, eles não sabem como fazer ali esse início da etapa de prospecção. Existem diversas formas de se fazer isso pra você se relacionar com o mercado, né, Mário? Sim. Vamos citar algumas aqui? Como é que você começaria? Vamos fazer o seguinte, a Mariana começou um novo negócio, a Mariana agora, não sei, você tem escritório de arquitetura agora, tá, Mariana? Ah, eu sei, eu adoro. Pronto, você tem escritório de arquitetura com foco em sustentabilidade e você está inserida na Vila Mariana, em São Paulo, tá? Chique! A Mariana é inserida na Vila Mariana, ficou engraçado. Então, pronto, você tem o seu escritório na Vila Mariana e você começou o escritório hoje. E aí, o que é que você faz? Hoje no meio da pandemia, hoje sem a pandemia. Eu acho que é importante também esse detalhe. tem isso, a gente vai complicar demais. Mas vamos dizer que você começou hoje no meio da pandemia, você não tem cliente, zero, e você tem que começar o seu negócio, que é a situação de muitos profissionais, às vezes profissionais autônomos, né? E aí, pessoal, antes de a Mariana falar o que ela faria, olha a Helena ali, sua orelha aparecendo, eu queria falar sobre o marketing da esperança, que é o que a gente menciona muito, né? O marketing da esperança é o quê? É a gente terminar o curso de... Ela ficou com raiva. É a gente terminar um curso de graduação, um curso de pós-graduação ou qualquer outra coisa que a gente termine e a gente espera que porque a gente terminou algum curso, a gente tem algum conhecimento técnico, os clientes vão aparecer ou oportunidades de emprego vão aparecer. E geralmente não acontece assim, a gente fica esperando, esperando e a gente se frustra. Por isso que é tão importante essa etapa de prospecção, ou seja, de você ir atrás. O Flávio Augusto, ele publicou no Instagram dele uma coisa bem interessante, ele falou a vida é um self-service, se você quer comer, vai lá e pega. E é exatamente isso que eu queria, esse conceito que eu queria trazer aqui para clientes também. Os clientes não vão só simplesmente chegar e aparecer, a gente tem que buscar eles. E aí existem várias formas de fazer isso através da prospecção. E é importante demais você saber como realmente se conectar com as pessoas para que isso aconteça de forma natural e ética. Não é você chegar e ficar fazendo anúncio para quem não quer ou ficar forçando a barra, mas você saber quem são os profissionais que querem ter o produto e serviço e entregar valor para eles. Então vamos lá, Mário. Você tem seu novo escritório de arquitetura na Vila Mariana. Como é que você poderia prospectar aqui, ou se conectar com as pessoas melhor? Então, nesse contexto, eu vou considerar, tá, que eu já tenho uma... um marketing bem desenvolvido, eu já sei o que eu quero, entendeu? Eu já sei toda a minha missão. eu vou partir desse... Só um minuto, gente, que eu vou ter que pôr o pacavalhinho aqui, senão a gente não vai poder terminar a live. Tá, eu posso... O pacavalhinho, para quem não é pai, é a saída para todos os problemas. Então, e qual é qual? Mas, aqui, só para falar agora, que eu consegui colocar o pacavalhinho, amém? Então, é o seguinte, eu acredito que eu começaria atingindo primeiro a minha rede, né? Então, a primeira... A primeira coisa... Até quando você vai buscar o investimento, né? Friends, family, and pools. Então, eu procuraria primeiro o Friends and Family, falaria exatamente o meu storytelling, o que eu estou fazendo, toda a minha proposta de valor, quem eu quero atingir, e o tipo de oportunidade que eu estou procurando. E eu ia ser muito clara no tipo de oportunidade que eu estou procurando, porque o que acontece quando você procura família e amigos, se você não é claro na oportunidade exata que você está procurando, eles vão falar assim, olha, minha filha, tem uma amiga minha que começou a vender Rinodei e deu certo. Então, assim, se você for... se você for... se você for... no que você está procurando como oportunidade, eles vão te oferecer um amigo que vem de Tapauero, uma amiga que vem de Natura, ou um outro amigo que está trabalhando no escritório de investimento e parece que tem uma vaga lá na loja do seu Paulo, enfim, não é isso que você quer. Então, seja claro no tipo de oportunidade que você está procurando, por quê? Principalmente quando você estiver abordando friends and family. Então, assim, o primeiro take out é quando você vai se conectar com uma pessoa, seja claro no tipo de oportunidade que você está procurando. Mas, principalmente, assim, extremamente claro, triplamente claro quando você for falar com amigos e família, para eles terem certeza que você sabe o que você está fazendo. Porque amigo e família, assim, é um perigo, porque eles acham que eles sempre sabem o que é melhor para você. E não tem nada de errado com isso, é simplesmente que eles amam muito você e querem o seu melhor. Só que você tem que tomar esse extra care aí quando você for lidar com eles. Então, esse seria o primeiro, vamos dizer assim, o meu primeiro recurso, sabe? Então, você, só para fazer uma geral aqui, você primeiro começaria uma abordagem com amigos e família, difundindo a mensagem que você quer passar e de forma muito específica, né? Porque se você só falar... No tipo de oportunidade que eu procuro. No tipo de oportunidade que eu procuro. Você procura. Então, assim, não é nem só no que eu quero, mas no tipo de oportunidade que eu estou procurando. Então, assim, eu quero saber se dentro da sua rede você conhece alguém com esse e esse perfil que queira contratar esse e esse tipo de serviço. Entendeu? E não necessariamente explicar o que é arquitetura sustentável, porque, poxa, saco, né? A sua tia, que às vezes é da área de enfermagem, ela não quer saber, entendeu? A minha família inteira é da área de enfermagem. Quando eu criei a Being Experts lá em 2013, sei lá, e aí começamos a convidar os outros colaboradores, né? Para chegar onde a gente está hoje. Tenta explicar para o pessoal, ah, pessoal, Being Experts, o que é Being? Ninguém entende, ninguém sabe nem para onde vai. Então, é bem isso, né? Você está falando, tipo, depende também de quem você está procurando, né? É, ninguém quer saber, entendeu? Então, assim, seja específico no tipo de pessoa que você quer atingir. Sim. Tá. E não necessariamente no que você faz. E aí, como é que a gente pode atingir mais pessoas além dessa área? Então, a gente está aqui na nossa região, tá? A Mariana, na Vila Mariana, e aí você começa a entrar em contato com seus amigos, famílias, com a sua conexão. Só que não é suficiente. E geralmente, às vezes você pode até ter um feedback ruim, né? Porque, como você falou, a família e os amigos, eles tentam te proteger, porque eles te amam. E, às vezes, eles acabam cortando muitos riscos que iriam te dar uma oportunidade. então, como é que você vai além? E aí, existem várias formas, não é, Mariana? Com certeza. Vamos lá. Eventos, cold calling, networking, rede social. seria a rede social. Eu ia direto para a rede social, tentar criar conexões pelas redes sociais, seja LinkedIn, seja Instagram. E como que você faz isso? Como quando você quer começar uma amizade no mundo presencial, né? Porque hoje não tem mais como você em evento, né? Então, eu adotaria, provavelmente, essa mesma abordagem de redes sociais para tentar entrar em contato com as pessoas. E como, né? Poxa, curte um post no Facebook da pessoa. Facebook não, porque ninguém usa mais, mas começa a curtir os posts da pessoa no LinkedIn. Até o João Kepler... Espera aí, gente. Só um minuto. Tem uma crise aqui. Tá, continuando por aqui, enquanto a crise passa por ali, a Mari mencionou a rede social, né? A rede social é uma coisa muito importante e realmente dá muito impacto. Só que você tem que ser mais uma vez ético, você tem que trazer uma missão ali específica e uma missão que vai gerar valor para o seu cliente, seu produto final. E uma coisa que a gente tende a fazer no início desse processo de prospecção é querer abraçar o mundo, né? Então, às vezes, a gente quer, por exemplo, ter milhões de seguidores. E a gente falou até isso em uma das lives do Binhavir. Acho que eu estava falando com o Diego sobre isso. O Diego que entrou aqui agora, né, Diego? Um abraço, Diego. Que a gente falou o seguinte, seguidor não paga as contas, né? Porque tem gente que tem milhões de seguidores e isso não necessariamente quer dizer que ele vai trazer resultado, porque você tem que estar muito alinhado. estar utilizando as redes sociais para poder fazer uma campanha de marketing, a Mari me saiu aqui, mas vamos lá, continuando. Se você está usando as redes sociais para poder fazer uma campanha de marketing, se você está utilizando as redes sociais para poder trazer a mensagem, é muito importante que a sua mensagem seja específica, pensando no seu negócio, não necessariamente na sua marca pessoal. Para quem assistiu a live da última semana da Mariana, a gente vê que em marca pessoal você consegue misturar vários temas. mas quando você está falando de empresa, nesse caso específico, escritório de arquitetura que vai prestar serviços na área de construção sustentável, por exemplo, você tem que ter esse foco, não adianta você ficar falando sobre, por exemplo, como você utilizar concreto armado, porque isso não é o interesse daquele público, daquele nicho, daquele grupo de profissionais que vai estar seguindo você por conta daquela mensagem. Então é importante que a sua mensagem seja clara. A Mariana falou desse início, de entrar em contato com amigos, de entrar em contato com família, se você está começando seu negócio, seu produto, seu serviço, e um passo além é utilizar a rede social. Só que, pessoal, rede social também está ficando cada vez mais difícil. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente tem cerca de, eu acho que quase sete mil profissionais seguindo a Being Experts. Há um tempo atrás, quando a gente fazia uma publicação, essa publicação chegava para mais de mil pessoas, por exemplo, nos nossos stories. hoje chega para 150, 200 pessoas. Por quê? Porque a rede social não é entregue para todo mundo. Eu não sei se você sabe isso, se alguém souber aqui, por favor, comenta aqui no que a gente está falando. Mas está diminuindo o número de pessoas que aquela mensagem que você faz é entregue. Isso está sendo muito difícil. Por quê? Porque você tem que pagar para as redes sociais para poder fazer esse impulsionamento do seu conteúdo e do seu serviço. então existem outras técnicas, outras abordagens que você tem que fazer para não depender apenas da rede social, porque a rede social pode acabar custando muito caro nesse sentido de envio orgânico. Mari, agora que você voltou, eu estava só falando aqui da questão das redes sociais. O Facebook, por exemplo, ele aumentou, se eu não me engano, foi 70% ou 90%, foi um desses dois valores, eu não lembro exatamente agora, mas o valor do ano passado para cá. Ou seja, para você entregar uma mensagem no Facebook há um ano atrás, era 70% mais barato. E por que isso? Porque o Facebook, ele é dono do Facebook, é dono do Instagram e dono do WhatsApp. Então, assim, eles são donos de tudo, nesse contexto. O concorrente do outro lado vem Google, mas enfim, está ficando muito mais caro você enviar uma mensagem. Por isso que a gente fala aqui, pessoal, manda para as pessoas. Por quê? Porque o Facebook simplesmente não mostra. Às vezes você está seguindo a Bianca, às vezes você está seguindo a Mariana, mas você não recebe a mensagem da Bianca ou da Mariana. Por quê? Porque tem tanta mensagem nesse novo mercado que fica complicado. E daí vem uma dica legal que até quem deu foi o João Kepler, que é assim, tem muita gente que vai procurar investimento com ele e chega direto, ah, eu quero investir, eu quero que você investe em mim. E às vezes é o que a gente faz quando a gente está procurando vender para alguém. A gente vira para a pessoa e fala assim, ah, compra isso aqui. E daí é uma dica que ele deu dentro desse contexto de rede social que a gente vive e tudo mais, é o quê? Começa a curtir o post da pessoa, entendeu? Curte ali o que ela fez, curte por várias semanas, começa a comentar, compartilha o post, que essa pessoa vai te notar, invariavelmente ela vai te notar, entendeu? Você, querendo ou não, pelas interações, ela vai perceber. Porque, que nem o Arthur falou, como o alcance diminuiu, fica muito mais fácil de você atingir pessoas interagindo hoje, por exemplo. E isso é uma oportunidade. Então, por um lado, pelo lado do marketing ficou ruim, só que pelo lado de venda direto ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Então, assim, tudo que tem, vamos dizer assim, o seu lado negativo tem o seu lado igual no positivo, sabe? Então, tem muita gente que falou, ah, essa pandemia, que horror. Realmente, que horror, mas tem muita gente que está ganhando absurdo de grana agora. Então, é a mesma coisa sobre o Facebook entregar ou não. Por um lado, realmente, o marketing ficou muito caro. Só que se você começar a interagir com os perfis dos seus clientes-alvo, frequentemente, e não por bot, porque bot, todo mundo percebe que é bot, você tem uma chance de sucesso muito grande, sabe? Isso. Então, seria essa estratégia que eu usaria dentro de rede social. Tá. Então, vamos recapitular aqui mais uma vez. Você tem lá o seu escritório de arquitetura na Vila Mariana, você começou a divulgar os seus produtos e serviços de forma clara para seus amigos e família, depois você começou a utilizar a rede social de forma orgânica ou paga, né, de acordo aí com o seu objetivo. Mas, o que é que tem mais fora isso, Mari? Eventos. Eventos é uma coisa bem importante, né? Inclusive, eventos seriam super importantes, seriam um dos mais relevantes até. Mas, no, mas no, no online, o que eu faria com certeza, assim, sem sombra de dúvida, seria apostar daí, dentro de comunidades pagas. Sim. É, comunidade paga aquela ideia, né? Você é a média das cinco pessoas que você convive. E existem diversos grupos, comunidades paga, como a Mariana falou, chamados masterminds, né? Que são grupos que você entra e todas aquelas pessoas que estão ali dentro geralmente têm o mesmo propósito, o mesmo fim. Então, acaba que você consegue se conectar de uma forma muito rápida e você consegue atingir resultados que você nem imaginava antes. Por quê? Porque você começa a pegar ali a média da mentalidade daqueles profissionais. Então, pode ser uma alternativa legal. E volta na questão de que você dá o que você, você ganha mais quando você dá mais para os outros, né? Se você está numa oportunidade dessa, paga, como, por exemplo, o que a gente tem dentro do BinhaV, né? Acaba sendo uma comunidade paga. Você tem pessoas ali que têm um nível mais alto e que ali dentro têm oportunidades e essas oportunidades, quando essas pessoas não conseguem absorver, são oferecidas dentro do próprio grupo, né? Tem vários outros exemplos de comunidades fechadas, né? Então, assim, só citando dentro da Constituição Civil ou em redes do CTE. É uma comunidade incrível aí. E não que eles tenham o mesmo foco que a BinhaXperts, mas é uma comunidade focada dentro da área de conhecimento que é bem interessante e por aí vai. Então, assim, as comunidades fechadas são muito boas para você também descobrir novas oportunidades dentro do seu próprio nicho, né? Às vezes, você está ali dentro da Constituição Civil que é muito o que há em redes, né? Você está dentro da Constituição Civil, você trabalha com construção, mas às vezes você não está antenado para algumas outras coisas. Então, ali, como você está num grupo que tem várias outras construtoras, fabricantes, etc., você começa a se antenar para algumas coisas que antes não estavam no seu radar. Então, essas comunidades pagas elas são muito boas porque oferecem sempre uma curadoria muito boa que, assim, vai te economizar muito tempo, assim, e até grana, né? Porque ao invés de você contratar, sei lá, uma consultoria terceirizada que vai verificar a tendência de mercado, você está num lugar desse que você consegue detectar isso facilmente, né? Tem uma franquia de grupos do WhatsApp, por exemplo. Essa é uma outra coisa que ninguém imagina que existe, né? Grupo de WhatsApp pago. Poxa, existe? Existe. Tem uma franquia super legal que chama Exponentials, que essa não é paga, mas existem outras como essa que são pagas, que você tem ali profissionais diversos do Brasil inteiro falando sobre temas específicos, sabe? Então, assim, dentro dessa Exponential tem, sei lá, Exponential Health, tem Exponential Weed, falando da legalização da maconha, tem Exponential Tudo, sabe? Então, assim, existem como essa franquias pagas, que daí tem CEOs, CTOs, CIOs, enfim, então, assim, tem muita coisa. E o legal é que você está ali, o pessoal, às vezes, usa para divulgar evento próprio, só que quando o cara divulga o evento dele, de repente, você já põe no seu radar uma coisa que você não tinha acesso, porque, de novo, o Facebook, ele não entrega, né? Não entrega. O Instagram, ele não entrega também. E um outro detalhe é que os algoritmos não entregam nada fora da sua bolha. Então, por exemplo, eu estou dentro da minha bolha, que eu gosto de design, eu voto na Dilma, estou falando aqui Dilma porque ela não vai ser mais uma candidata, é só um exemplo. Analogias. Não estou dizendo que eu voto na Dilma, pode ser Bolsonaro, sei lá, tanto faz, eu voto no Cabo Daciolo, X, falem aí os políticos. Usa o Cabo Daciolo, ele é um engraçado. Pronto, eu voto no Cabo Daciolo, eu gosto de design, eu sou, jardineira e todos os meus amigos ali, eles gostam de galinha pintadinha. O meu Facebook só vai mostrar isso para mim. A galinha pintadinha, mais ninguém. Só mostra a galinha pintadinha. Eu vou achar que o mundo é galinha pintadinha, entendeu? E eu vou achar que todo mundo gosta de galinha pintadinha e vota no Cabo Daciolo. Imagina só, né? Onde estaríamos nós? e o que acontece é que você não tem entregas fora disso. E daí, essas comunidades pagas são uma forma boa de você sair um pouco da sua bolha, sabe? Então, essas comunidades, você é meio que que nem maçonaria, né? Você só descobre quando você é convidado. É só quando você está lá, né? Inclusive, essas comunidades, elas podem ser bem caras, tá? Eu conheço comunidades dessas de 150 mil reais, de 80 mil reais, de 250 mil dólares, tá? Inclusive, tem uma muito legal que eu estava pesquisando da Singularity University, que eles têm uma comunidade dessas também, em formato de curso, né? Que custa 15 mil dólares. E aí, a gente pode pensar, caramba, é tão caro, por que alguém pagaria 100 mil? Por que alguém pagaria 80 mil? É exatamente pela seleção. Porque quando você paga 80 mil reais, só vai estar ali dentro daquele grupo quem está no nível de pagar 80 mil reais. então acaba que muitos profissionais às vezes não têm 80 mil reais, mas dá um jeito, enfim, faz como uma missão de vida, como um investimento, de juntar uma grana para entrar no grupo desse. Por quê? Mais uma vez, você é a média de quem você convive. Então depois você está lá dentro, você vê ali tantas possibilidades, tantas coisas que sua cabeça ainda não imaginava e você acaba elevando o seu nível também. E é por isso que tem jeito que paga Mastermind de 250 mil reais por ano. 250 mil dólares por ano, enfim, vai ter de todo tipo aí. Então é uma ótima oportunidade também. Talvez não tenha um Mastermind na área de construção de casas residenciais na Vila Mariana, né Mari? Mas aí você poderia criar o primeiro Mastermind disso, né? Eu poderia criar a minha, nada impede. Nada impede. Então assim, recapitulando mais uma vez, primeiro ponto, famílias e amigos, depois redes sociais, Mastermind ou eventos, né, ou grupos de profissionais, associações, e aí já tem alguns definidos, né, sei lá, CREACAL, eles têm eventos, então sei lá, participa do que está acontecendo ali para levar a sua bandeira, né? Sindicato sempre. Sindicato. E aí, vamos lá, Mari. E chegou num ponto que, mesmo assim, tá, se você estiver fazendo um bom marketing, se você estiver fazendo uma boa estratégia para todo esse público, mesmo assim, talvez não seja suficiente. A gente começa no cold calling, como é que faz? Ó, se não foi suficiente, isso tudo que eu falei aqui, você está fazendo alguma coisa muito errado, tá? Então assim, se essas três não deram certo, eu sugiro já, antes de você ir para esse último passo, você rever, tá? Como você está fazendo a sua proposta de valor, você rever o seu serviço, você rever alguma coisa. Não é o produto que você está oferecendo que está errado, tá? O que está errado, provavelmente, é a forma como você está oferecendo. Mas se você passou por esses três e você não achou nada, é a sua comunicação que está defeituosa em algum ponto. Qual eu não sei, mas tem alguma coisa errada na sua comunicação, tá? E daí, o quarto passo, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que você foi bem sucedido, vamos falar diferente, tá? Você foi bem sucedido, você tem um escritório que está recebendo demandas, mas você quer expandir. Vamos trabalhar com um cenário positivo por causa de uma pessoa positiva, tá? Você quer expandir. E, então daí, eu acho que entraria, com certeza, o cold calling, né? Aí, vamos à pergunta. que danada é cold calling. Inclusive, essa é a sua aula, no bem-avendo. Ah, pessoal, só um comentário, eu não estou conseguindo ver mensagem de ninguém aqui, então, se alguém fizer alguma pergunta, Marta, se você estiver vendo aí e puder falar, porque desapareceu para mim por alguma razão, não vejo nada mais. Aí, eu não quero fechar a live, porque senão a gente cai todo mundo aqui, né? Mas a gente já está próximo do nosso fim aqui, até porque quando é uma hora, o Instagram vai cortar. Mas, vamos lá, você tem uma aula no bem-avendo, cold calling 2.0, que foi uma definição que você fez ali, fazendo algumas adaptações, que eu gosto muito, eu acho bem interessante. Então, o que é cold calling, Marta? Seria ligar para pessoas que você não conhece, né? Então, um contato frio. Você nunca falou com essa pessoa antes, você não conhece essa pessoa antes, ela não foi uma indicação do seu tio José, nem do seu tio Paulo, nem da sua tia Craig, e você tem que ir lá e ligar para essa empresa ou pessoa que você não conhece, tá? Então, você vai ligar, de repente, para um escritório ou para uma pessoa que pode estar interessada no seu produto ou no seu serviço, tá? A partir de uma estratégia que você pré-definiu. Então, você vai fazer como se fossem vários pitches para esses seus potenciais clientes. Só que, para isso, você tem que ter, de novo, definido quem é a pessoa que você quer falar, né? O que você vai falar para ela, você tem que ter alguns elementos aí muito bem trabalhados, porque o cold calling não é uma roleta russa, né? Você não vai sair ligando enlouquecidamente para todos os telefones que aparecem na lista amarela, né? Páginas amarelas, né? Que usa bastante aí na Austrália. Yellow pages, o pessoal usa para caramba aqui. É uma vergonha, mas eles usam. É, você não vai sair ligando para todo mundo aí do seu yellow pages, né? Você vai fazer uma definição estratégica de público. Então, eu vendo casas, eu vendo casas com foco muito mais na área de sustentabilidade. Então, eu vou fazer uma pré-segmentação de público, né? Quem que vai comprar esse tipo de casa? Ah, são homens, mulheres, segmentadas aí entre 28 e 35 anos, porque um cara, um senhorzinho de 75, provavelmente, não vai se importar com isso. Pensando na geração do meu avô, isso não era um tema de interesse geracional para eles, né? Sustentabilidade. Então, sustentabilidade é um interesse geracional para quem? Pessoas de 25 a 35 anos, do sexo masculino ou feminino, que moram em bairros como, por exemplo, Vila Mariana e Vila Leopoldina. Coldina? Não sei. Então, você vai segmentar, você vai nichar bem e você vai ligar para todo mundo ali e tentar ficar amigo dessas pessoas e fazer a sua proposta de valor o mais rápido possível, sabe? Então, e a ideia do cold calling não é que você vai vender ali, é que você vai iniciar um contato. Você vai criar um relacionamento, né? É, então você não vai ligar e falar assim, Oi, tudo bem? Estou vendendo uma casa sustentável por 35 mil reais o projeto não sei o que, não, você não está vendendo plano, você não está vendendo plano de telefonia, você não está vendendo bala, você está começando um relacionamento. Então, como você começa esse relacionamento, né? Conversando. Então, o cold calling é um começo de funil, né? Então, não viaja, né? E funil, vou falar em funil, a gente vai falar do funil de vendas amanhã, só relembrando para quem chegou depois aqui às oito e meia, tá? Vamos ter uma live, é uma aula para os alunos verem, mas a gente vai transmitir ela online no nosso YouTube. Então, oito e meia da noite, participa e vamos falar. Outra live aqui, uma atrás da outra. A gente vai falar sobre funil de vendas e gestão de clientes através de CRM. Então, se você não cumpriu isso, talvez seja interessante participar. Acho que daqui a pouco o pessoal vai pedir para participar dessas lives aí. É complicado, mas a gente faz o que pode, né, Mário? É só para os alunos por enquanto. Ô, Mário, então, indo além, eu estava assistindo a tua aula lá no Bem Aver, e você falou uma coisa bem interessante nessa parte do Code Call. Nossa, que honra, você assistiu minha aula. Eu assisti, eu assisti todas as aulas do Bem Aver. Aí tem, nessa aula você fala, você fez como se fosse uma adaptação ao Code Call, né? E aí entra o LinkedIn, que eu acho que é uma coisa assim, muito legal nesse cenário. Por exemplo, eu tenho o LinkedIn Premium e quando você paga o LinkedIn, não sei quem já utilizou esse recurso, mas você pode pesquisar ilimitado, né? Você pode encontrar qualquer pessoa lá dentro. Então, se você pesquisar, ah, eu quero todos os profissionais que trabalham na Apple do Brasil, você consegue encontrar, pelo menos a grande maioria. Então, assim, isso facilita muito esse seu Code Call, né? Como é que você faz esse seu Code Call utilizando o LinkedIn? Porque eu acho uma pegada diferente, né? Você não está necessariamente ligando para profissionais. Você está fazendo ali um híbrido, né? É, eu uso muito daí as técnicas de social selling, né? Quando... Isso daí é uma outra coisa, mas eu uso muito as técnicas de social selling para o LinkedIn. Que daí vão, assim, de você, de novo, saber segmentar, né? Quem é o perfil de pessoa que você vai atingir. Interagir com essa pessoa e se posicionar como autoridade dentro da sua proposta de valor, né? Então, sendo uma arquiteta da área de sustentabilidade, o que as pessoas fazem hoje no Instagram, né? Eu faria no LinkedIn que daí tem outros recursos, né? Então, os recursos que tem no LinkedIn daí falando, né? Ou citando outros exemplos. São grupos, são artigos, são posts. Agora dá para fazer live também no LinkedIn. e as suas conexões, né? Então, se conectar com pessoas. A diferença do... As pessoas acham que o LinkedIn é muito, como eu posso dizer, só para quem você conhece, né? E isso é uma... Em verdade, o LinkedIn é assim como o Instagram. Você se conecta com pessoas que você se interessa, sabe? Então, se você se interessa por várias pessoas, se conecte com várias pessoas. e por aí vai. Então, o híbrido seria basicamente voltando até na minha própria sugestão de interagir com os posts das pessoas, né? Curtir, comentar, mandar mensagem, compartilhar posts. Então, assim, quando eu falei isso lá atrás, né? Depois do Friends, Family and Fools, né? De procurar as pessoas mais próximas. amigos, famílias e como é que você traduziria Fools? Seriam os bobos? Eu não traduziria, eu deixaria aí no inglês. Fools, para não ficar... Então, assim, eu... O primeiro passo seria falar com famílias e amigos, família e amigos, né? E o segundo passo seria interagir com rede social. E daí seria justamente focando nesse lado de social selling aí, que com certeza casa com o último passo que seria o cold calling, né? Porque hoje não existe mais esse ah, vou ligar para a pessoa sem contexto. Porque quando você vai ligar para a pessoa, você tem que saber o que você vai falar com ela. Você tem que aproveitar os dois minutos que você vai ter antes dela desligar na sua cara, entendeu? Então, assim, você tem que saber o que ela faz, né? Você tem que saber o nome dela, você tem que saber com o que ela trabalha, quais são as áreas de interesse. Você tem que saber o tipo de post que ela faz, quem que é amigo dela, quem que não é, entendeu? Quem que é o par dela se você está falando com uma empresa. Então, assim, aí o Ademir deu uma sugestão. Amigos, familiares e adjacentes. Gostei. Adjacentes. Ótima tradução, viu, Ademir? Gostei. Nossa, Ademir é... Nossa, Ademir sempre muito sábio. É, Ademir dá sinais. Vou adotar agora. É o nosso Ademir? Eu não estou vendo, pessoal, desapareceu para mim. Eu acho que é o nosso Ademir. Eu acho que é o nosso Ademir das Finanças. Tá boa. Para quem não sabe, o Ademir, que a gente fala Ademir das Finanças, é porque ele faz todos os cursos de finanças que tem, assim, todos os do CLBase, enfim, tem curso de finanças que o Ademir está fazendo e daqui a uns dias eu acho que eu vou contratar Ademir para ser meu consultor, entendeu? Consultor financeiro. Bem, envolvendo tudo aí. Ô, Mário, então só para ver se eu entendi certo. Vamos lá. Social selling, no caso, é você utilizar as mídias sociais de forma a potencializar seus resultados, né? Fazendo um relacionamento ali realmente genuíno com profissionais daquele teu nicho específico, daquele foco específico. É isso? Sim. O social selling é um pouco diferente, né, do que a gente fala de... Como é que eu posso dizer? É porque tem muitos nomes, né? Tem o social selling, que é quando você realmente vai vender ativamente um produto. Então, você falar do seu produto e tem o personal branding, que é a sua marca pessoal. A sua marca pessoal, que eu acho que isso pode dar uma certa confusão na cabeça das pessoas. Segura. A propósito, para quem não assistiu ainda, eu acho que vai ficar só até hoje disponível no nosso YouTube a live sobre marca pessoal que a Mari fez. O link está na minha bio se alguém quiser cortar o caminho, o link está na minha bio, só clicar lá e já vai direto para essa live. Que, por sinal, foi muito boa. Mas a diferença que a gente tem de marca pessoal para social selling é que a marca pessoal são vários aspectos, né? São várias portas que você abre para as pessoas entrarem em contato com você. Então, assim, não é só o produto que você oferece. O social selling é realmente você falar sobre o seu produto, o que é seu produto e interagir com as pessoas se apresentando, oferecendo esse produto. Então, usar da estratégia de social selling é ser muito mais ativo do que simplesmente se posicionar, né? Sim. E usar o LinkedIn para social selling seria realmente escrever uma mensagem ativa, né? De apresentação, falando o que você faz, como você faz, e procurar essa pessoa realmente para um contato posterior sobre isso, né? Então, o social selling, vamos dizer assim, vai um passo além. Além. E a marca pessoal é realmente só definir quais são os aspectos que te definem aí e jogar para o mundo, para o mundo poder entender quem é você e se conectar com você ou não. Boa. Mari, o tempo da gente está quase acabando, mas eu queria fazer uma recapitulação rápida aqui do que a gente falou, né? e listar esses novos, os próximos passos. Então, para quem chegou agora, depois, quem está assistindo a gravação, eu sou Arthur Bessoni, sou fundador da BIM Expert, estou falando aqui da Austrália, nesse nosso canal, Arena BIM Expert, onde a gente compartilha dicas, conhecimentos sobre como implementar. BIM Expert? Não sei, a gente está batizando, eu acho que vai terminar sendo, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, é um canal onde a gente compartilha dicas sobre como se implementar e vender serviços BIM. Eu estou aqui com a Mariana Macedo falando de Londrina, né, não é, Mari? Londrina, né? Alô? Sim. Sim. E através desses canais aqui, a gente já falou muita coisa legal, tá? Quem não viu ainda, assiste os episódios anteriores, está aqui. E hoje a gente falou sobre como você criar esse relacionamento fazendo essa analogia, né? A Mariana sendo aí, é uma profissional, uma arquiteta, e ela começaria como, né? Ela está ali no nicho dela, ela começaria falando com amigos e família, depois ela começaria utilizando a rede social, depois a gente mencionou a questão de eventos, de grupos fechados, né? Que acaba tendo uma potencialização maior. Se você conseguir um grupo fechado no teu nicho, ótimo, acho que esse é o caminho para ir. E a gente falou... Até grupo do LinkedIn, né? Grupo do LinkedIn, isso, grupo do LinkedIn. E a gente falou também da parte de social selling, né? E o cold calling. Cold calling é basicamente você ligar para esses profissionais. E aí cada uma dessas estratégias aí, desses passos, existem estratégias diferentes, né, Mari? Mas tudo isso a gente pode ir abordando aqui em outras oportunidades. E, pessoal, se vocês estão gostando dessa série, dessa nova arena, desse novo evento aqui que a gente está fazendo no nosso Instagram todas as quintas-feiras, faz o que a Mari fala, tira um pin screen aí da tela, manda aí para os seus amigos, compartilha nas redes sociais, mas vamos dar um sorriso, né, Mari? Para tirar um pin screen aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Três, dois, um... Você consegue dar um sorriso. É, consigo dar um sorriso. Tira um printer, eu estou com medo de sair aqui a conexão. Eu vou até... Eu vou até pôr um filtro aqui, ó. Olha aí, ótimo. E aí, só complementando, pessoal, amanhã às oito e meia da noite nós vamos ter a nossa live transmitida no nosso YouTube para os alunos do BinhaV que estão aqui presentes, a gente vai mandar aí no grupo do WhatsApp, né, Zoom, como sempre, vocês já conhecem o caminho. E a gente vai falar sobre o funil de vendas. Eu acho que é um complemento do que a gente começou a falar aqui hoje. Sobre como você definir o seu funil de vendas e gerenciar clientes através de CRM. CRM que é uma plataforma para poder fazer esse tipo de gestão, tá? E a gente vai estar falando sobre temas bem legais nessa live. Participem, tá? Oito e meia da noite amanhã. E no mais é isso, Mari. A gente tem 33 segundos para terminar. A palavra é sua. Três, dois, um... Não, queria agradecer todo mundo pela presença. Esse meriticamente é contradicado em casa do suspeito e dengue, né? Estejam conosco semana que vem. Estejam conosco semana que vem. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. E acompanhem os nossos podcasts, né? Eu tenho um, Minha Expert tem outro. A gente faz tudo meio junto, misturado. É. 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 É.